Décima nona legislatura, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua pré-subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 313 barra 2019 no primeiro turno para o qual designou como relator o deputado Gustavo Santana. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, um requerimento do deputado Inácio Franco solicitando a retirada de pauta do PL 3331 barra 2021. Nos termos do artigo 131, parágrafo primeiro, combinado com o artigo 32 e terceiro do regimento interno. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, aqueles que recusam o parecer, se manifeste através dos microfones. Aprovado. Projeto de lei número 3032 barra 2021 no primeiro turno de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que institui a política estadual de bioinsumos. A presidência avocou para si o relatório da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição e análise de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes institui a política estadual de bioinsumos, distribuída às comissões de constituição e justiça de agropecuária e agroindústria e de fiscalização financeira e orçamentária. A matéria foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade do substitutivo número 1, que se apresentou. Agora vem o projeto a esta comissão para que, sobre ela, seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 9 do Regimento Interno. O projeto em tela pretende instituir a política estadual de bioinsumos. Para tanto, estabelece conceitos, diretrizes e objetivos dessa política, buscando incentivar a adoção de sistemas de produção agropecuários mais sustentáveis a partir do uso adequado desse tipo de insumo, no âmbito do Estado de Minas Gerais. No que é próprio desta comissão, cumpre-nos primeiramente esclarecer que o bioinsumo é definido como produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana. Do conceito se depende a grande amplitude de utilização dos bioinsumos para a agropecuária e a relevância que a temática assume ao possibilitar uma substituição gradual de produtos de base química por produtos de origem biológica. Considerados os eventos geopolíticos e as tendências do comércio internacional da atualidade, tais práticas representam um desafio aos agricultores do país, devido à dependência externa de suplementos e à escalada de preços internacionais que ameaçam a economia agrícola. Além desse aspecto, é crescente o anseio da sociedade por alimentos mais saudáveis e seguros, o que pressiona o setor produtivo para o emprego de produtos, processos e tecnologias mais sustentáveis. Segundo informações da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, na última safra de verão, mais de 40 milhões de hectares de diversas culturas, a maioria grãos, usaram fixadores biológicos de nitrogênio. Atento a essa nova fronteira tecnológica, esta comissão realizou em dezembro de 2021 a audiência pública para debater a produção de fertilizantes no Brasil, com ênfase nos fertilizantes orgânicos minerais ou orgânicos minerais, organominerais e outros bioinsumos. Com a presença virtual do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, e de pesquisadores da Embrapa da Universidade Federal de Lavras. Já se observa uma franca expansão do mercado de bioinsumos. De acordo com as informações do mapa, o mercado nacional movimentou em 2019 675 milhões, o que representa crescimento de 15% em relação a 2018. Há ainda uma expectativa de avanço de mais de 40%, além, até o final deste ano, no mercado da América Latina. Não obstante, ainda existem desafios a serem superados. Um deles é a regulação do setor, que ainda não está claramente estabelecida, gerando certo nível de insegurança para investidores e agentes integrantes das cadeias produtivas. Trata-se de um papel que o Estado pode cumprir de forma suplementar à União, pois conta com instrumentos para isso. Há exemplo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG e de diversas entidades de ensino público. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.032, barra 2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Institui a Política Estadual de Bioinsumos. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica instituída a Política Estadual de Bioinsumos, que obedecerá ao disposto nesta lei. Para efeitos desta lei, entende-se por bioinsumos o produto, o processo ou a tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, destinados a uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários e nos sistemas de produção aquáticos, ou de florestas plantadas, que interfiram positivamente no crescimento, desenvolvimento e no mecanismo de resposta de animais, de plantas, micro-organismos e de substâncias derivadas e que integram, interajam com os produtos e os processos fisico-químicos e biológicos. Artigo 3º. São diretrizes da Política Estadual de Bioinsumos. Utilização estratégica de bioinsumos como alternativa tecnológica para a segurança alimentar e a sustentabilidade econômica e ambiental na agropecuária mineira. Valorização e conservação da biodiversidade nas regiões do Estado como fonte de recursos genéticos para o desenvolvimento de bioinsumos. Valorização e conservação de raças de animais domésticos e de cultivares locais tradicionais ou crioulos e do conhecimento sobre eles acumulados pela comunidade. Inciso 4º. Inciso 4º. Desenvolvimento de instrumentos eficazes de comunicação e educação com foco no potencial de uso e nos benefícios dos bioinsumos para a produção agropecuária. Inciso 5º. Estímulo à bioeconomia e às diferentes formas organizativas de produtores rurais e agricultores familiares no desenvolvimento de cadeias produtivas regionais. Parágrafo 4º. São objetivos da política de que trata esta lei. Incentivar a produção, o processamento e a distribuição, a comercialização e o consumo de bioinsumos. Estimular a oferta de insumos agrícolas e pecuários de baixo impacto sobre o meio ambiente e a saúde humana. Item 3º. Promover campanhas educativas e de capacitação técnica sobre boas práticas de produção e de uso bioinsumos, valorizando-os como alternativas sustentáveis aos insumos agropecuários e convencionais. Agropecuários convencionais. Preciso 4º. Estimular a instalação de unidades produtoras de bioinsumos, considerados biofábricas em diferentes regiões do Estado, com prioridades para o de pequeno e médio e porte. Fomentar, no parágrafo 5º, fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação de bioinsumos. Sexto, apoiar a divulgação de bioinsumos de eficácia e segurança reconhecida nas diversas classes de aplicação. Parágrafo 5º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, em discussão o parecer, encerra-se a discussão. Como vota o deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, seu presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? Meu voto é sim, presidente. Este presidente também vota sim. Aprovado o parecer. Projeto de lei 3.161, barra 2021, no primeiro turno de autoria do deputado André Quintão, que confere ao município de Espera Feliz o título de Capital Estadual dos Cafés Especiais e das outras providências. A presidência designou como relator o deputado Inácio Franco. E indaga se está em condições de emitir o parecer. Presidente, o parecer eu já deixei aí. Eu estou em trânsito e ele não está aqui comigo. Podia ler o parecer, por favor. O deputado que este subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 3.161, 2021, de autoria do deputado André Quintão, que confere ao município de Espera Feliz o título de Capital Estadual dos Cafés Especiais e das outras providências. Requer a V. Exª, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que o órgão se manifeste acerca da pertinência e se conferir ao município de Espera Feliz o título de Capital Estadual dos Cafés Especiais e ainda para que, se não se concordando com a proposição, apresente redação alternativa. Em votação, requerimento do deputado Inácio Franco. Como vota o deputado Coronel Henrique? Eu voto é sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Inácio Franco? Eu voto é sim, Sr. Presidente. Este Presidente também vota sim, aprovado. O projeto de lei nº 3.525, barra 2022, no primeiro turno de autoria do deputado Coronel Henrique, que confere ao município de Viçosa o título de Capital Estadual do Doce de Leite. A presidência designou como relator o deputado Inácio Franco e indaga se está em condições de emitir o parecer. Da mesma forma, este presidente fará a leitura do parecer do deputado Inácio Franco. O deputado que este subscreve, na condição de relator do projeto de lei nº 3.525, barra 2022, de autoria do deputado Coronel Henrique, que confere ao município de Viçosa o título de Capital Estadual do Doce de Leite. Requer, a V. Exª, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que o órgão, considerando o panorama da produção industrial e artesanal de doce de leite no Estado, manifeste-se acerca da pertinência de se conferir ao município o título de Capital Estadual do Doce de Leite do produto. Para mim, já era, viu, gente? Em votação, o requerimento. Como vota o deputado Coronel Henrique? Como vota o deputado Coronel Henrique? Sr. Presidente, atendendo aí a consultoria da comissão, que diz que a orientação agora é essa, de ouvir a opinião e a inteligência da CEAPA, eu voto sim ao requerimento. Como vota o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Esse deputado presidente também vota sim. Aprovado o requerimento. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento nº 11.196, barra 2022, em turno único de autoria da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Abastecimento, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater, ao Instituto Mineiro de Agropecuário, IMA, e a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que sejam elaborados projetos que forneçam assistência técnica aos pequenos agricultores da agricultura familiar, de modo que estes possam implementar o manejo agroecológico em suas propriedades, principalmente no que tange a atividades desenvolvidas pela EMATER. Em votação, requerimento. Aqueles que têm a posição contrária se manifestem através dos microfones. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados. O deputado que esta subscreve requer, de vossa excelência, nós termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a produção, desenvolvimento e expansão do café vulcânico no Estado de Minas Gerais, com o apoio do Governo Estadual. Outro requerimento. O deputado que se subscreve. Requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, letra C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o escritório da EMATER, em ouro preto, pelos 50 anos de atividade. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação. Ao Otávio Maia, na Avenida Raja Gabalha, e tal, tal, Belo Horizonte. Deputado Charles Santos, republicano. O deputado que este subscreve, requer, de vossa excelência, nós termos do artigo 100, inciso 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater possíveis abusos de autoridades do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, contra produtores rurais e eventos equestres no Estado de Minas Gerais. Deputado Douglas Melo. Em discussão, os requerimentos oralitos. Em votação, como vota o deputado Coronel Henrique. Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Inácio Franco. Voto sim, presidente. Este presidente também vota sim. Aprovados os requerimentos. Senhor deputado Coronel Henrique, tendo em vista que eu tenho aqui dois requerimentos de minha autoria, eu gostaria de passar à presidência, a vossa excelência, para que eu pudesse fazer a leitura dos mesmos. Sim, senhor presidente. Assumo a presidência e solicito que a vossa excelência faça a leitura dos mesmos. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, letra C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com relação ao Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, pelo seu aniversário de 30 anos. Requer ainda, seja dado ciência dessa manifestação ao Antônio Carlos de Moraes, diretor-Geral do IMA, no endereço abaixo mencionado. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103, item 3, letra C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com o Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, pelo seu aniversário de 30 anos. Requer ser dado ciência dessa manifestação ao Antônio Carlos. É o mesmo requerimento. Em votação, o requerimento. Perdão, perdão. Devolvo a palavra ao presidente Coronel Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação os requerimentos. Deputados que discordem, se manifestem aos microfones. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao deputado, delegado Alegria. Indago aos senhores deputados ou deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, deputado Eli Grego, coronel Henrique, também Inácio Franco, nossos parceiros também. Eu queria, primeiramente, agradecê-los aí pela parceria que está viabilizando a aprovação do projeto que institui a política estadual de bioinsumos de nossa autoria. Para falar de bioinsumos, eu sempre fui adepto também a produtos alternativos para ser aplicado na agricultura, mesmo sabendo que ainda é muito pequena essa utilização diante da grandeza do agronegócio brasileiro e mundial. Mas, no passado, 20, 30 anos, 15 anos atrás, falava-se, mas era difícil o acesso à tecnologia e aos produtos. Mas o tempo evoluiu, a pesquisa evoluiu, e hoje, diferentemente do passado, hoje nós temos tecnologia e temos produtos. Não o suficiente para ainda fazer uma grande frente na promoção do campo da agricultura. E, diante de várias conversas, sempre do nosso professor, nosso grande amigo, doutor Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, ex-secretário, um homem que tem aí uma bagagem extremamente acima da média, tanto é que foi, aí tem que estar sendo aí, está concorrendo novamente ao prêmio Nobel da Paz. E doutor Alisson fala com muita clareza e com muita firmeza que o futuro passa pelo uso dos biofertilizantes. E isso é um caminho sem volta, em crescimento acelerado no mundo inteiro. E quem quiser avançar mais rápido tem que ter políticas de incentivos. Conversando também com uma jovem, Nayara Magalhães, que é médica veterinária e coordenadora de um grupo ligado à CNA, os vencedores do programa CNA Jovens, na edição de 2021, onde o projeto deles foi o vencedor. E onde trabalha a questão dos biofertilizantes. Também o Cristiano Nassif, para entender, do Senar Minas. Enfim, são pessoas que estão aí liderando movimentos no Brasil na promoção e na utilização dos biofertilizantes, que além de ser importantes para a natureza, porque preserva, mas ao mesmo tempo é uma alternativa, porque hoje a crise mundial de fertilizantes está batendo aí nas nossas portas e no nosso bolso, né? Porque imagina hoje que nós estamos pagando aí 150% ou mais o custo de uma tonelada de NPK. Eu falo isso por mim, pessoalmente, que sou produtor rural. Produz que eu paguei no ano passado 2.500, 2.600 reais de tonelada, esse ano 6.200, 6.500. e com dificuldade até de entrega, né? Então, o mundo olha para o Brasil como um grande celeiro e com uma grande oportunidade, a grande, como é que eu posso falar, mas a grande segurança, né? Onde está a segurança para a produção de alimentos no mundo. Então, nós temos que... Mas nós não somos autossuficientes na produção de fertilizantes, né, deputado David Gril? Nós produzimos pouco mais de 20% dos nossos produtos, mais de 70, 80% é importado. Então, esse projeto nosso, ele busca uma política de incentivo à utilização. Diante daquilo que eu disse, nós temos hoje tecnologia, temos produtos, já que hoje, se você quiser produzir um café de forma aí, vou falar, de forma mista, né? Já é possível, de forma orgânica também é possível. Fábio, que eu tenho até gente aí na minha família já nesse rumo. Se quer só ir escrever, vai em arcos com o Tecna e Materos Zenites, vai ver tomate orgânico com excelente qualidade. E não só lá. O Leandradas está implantando um projeto de estufa de tomate, são os holandeses, não tenho ideia, são holandeses mesmo, de outro país da Europa, montando um grande projeto de tomate também, tudo à base aí dos biofertilizantes. Então, é um caminho sem volta. E para isso, nós estamos aí, através desse projeto, buscando uma política de incentivos à utilização, à produção e à comercialização dos biofertilizantes em Minas Gerais. Eu agradeço muito, já é um passo importante, né? Que é a aprovação aqui nesta comissão, passa por outras comissões ainda, depois vai ao primeiro turno, volta para a comissão, vai para o segundo turno. Ainda é um longo caminho a ser percorrido, mas o bom de tudo isso é que nós não vemos ninguém contrário a este tipo de projeto. A casa inteira, quem está por dentro do projeto, tem sido totalmente favorável. E eu te agradeço, presidente, porque tem feito um belo trabalho frente a esta comissão e trabalhar de forma prioritária projetos como esse aqui, que vai ser de muita importância, está sendo de muita importância para o nosso produtor rural. Muito obrigado. Deputado Antônio Carlos Arantes, eu compactuo com a fala de Vossa Excelência, tendo em vista a necessidade do Brasil ser autossuficiente na questão dos insumos para a produção agrícola. Nós sabemos que existem hoje uma exportação em torno de 93% que o Brasil importa de nitrogenado, que é o que nós, antigamente, se falava na planta de amônia, hoje se fala em ureia, que são os nitrogenados para a produção dos fertilizantes. Olha, nós temos uma planta de ureia já devidamente pronta em Alagoas, em Três Agoas, perdão, que está pronta para produzir. Mas enquanto nós tivermos um gás, preço do gás valendo a 12, 13 milhão de BTU, não existe como ser viabilidade econômica, ter viabilidade econômica, a produção da ureia. O que nós precisamos é da produção também de gás. E aí fala-se numa possibilidade do chamado gás cair, que serão produzidos pelas usinas de açúcar e álcool. É mais uma fonte de recurso, uma fonte de renda para essas empresas. Mas enquanto isso, nós temos hoje a necessidade da produção de nitrogenado, da produção de potássio, porque a nossa produção de potássio é insignificante perto daquilo que nós consumimos. E, no entanto, recentemente, foi colocado um projeto em votação no Congresso e alguns deputados nossos mineiros votaram contra a exploração do potássio lá na região das terras indígenas. Olha, eu entendo que o Brasil tem que ser o celeiro de alimentos da humanidade e tem que produzir praticamente para sustentar não só o Brasil, para alimentar também parte do mundo. Então, para isso, nós temos que buscar alternativa. E o projeto de Vossa Excelência vem muito bem para colaborar nesse sentido. E eu gostaria, deputado Antônio Carlos Arantes, que vive numa região do sul de Minas, originário da região grande produtora de queijos, e ontem, há três dias atrás, eu comecei a assistir um vídeo onde fiscais, policiais e militares fazem a apreensão de muitos queijos e fazem a prisão do cidadão dono desses queijos. Olha, não sou a favor da ilegalidade, não sou a favor de coisas erradas, mas também não sou a favor da arbitrariedade. O que nós assistimos ali foi a exterminação daqueles queijos na presença do produtor ou da pessoa que estava conduzindo aqueles queijos. Eles poderiam, pessoas do IMA, da Polícia Militar, pelo menos ter tido bom senso não fazer aquilo, aquela destruição na frente do proprietário. Isso é muito triste para quem trabalha, às vezes, acordando cedo, produzindo seu queijo e ver tudo aquilo acontecer. Pode estar errado? Sim, faça as devidas providências, mas tire de perto, leve aquilo para ser destruído um pouco mais afastado e longe do seu proprietário. O que nós vimos foi o trabalho dele jogado dentro de uma carroceria de uma pequena caminhonete naturalmente para ser destruído. Eu acho que isso não é bom senso. Ali não era trabalho da Polícia Militar, e sim dos fiscais. O policial militar sempre acompanha os fiscais para evitar um problema maior e tiveram que realizar a prisão do proprietário. Essa comissão vai a fundo para saber. A informação que nós temos é que é na região do Alto Paranaíba, e nós iremos conferir isso, Antônio Carlos Sarante. Essa comissão não pode deixar arbitrariedades com o nosso trabalhador, com os nossos produtos de queijo. Se estão errados, faça as punições necessárias, mas de uma forma tranquila, com bom senso, com educação, para que não tenha necessidade de prender o elemento que está ali conduzindo aqueles queijos, que é suor dele, dele, da família, de, às vezes, funcionários. Então, isso não pode continuar acontecendo em Minas Gerais. O governo, eu tenho certeza, não compactua com o tipo daquela natureza. Eu tenho o maior respeito pelos fiscais, do IMA, tenho o maior respeito pelo IMA, mas tem determinadas oportunidades. Eu passei minha vida realizando prisões, mas rara oportunidade que eu tive que ser mal educado com o conduzido ou com o preso. A gente pode ter calma, tranquilidade, educação para agir, que você não faça, não cause nenhum transtorno para a pessoa. É muito triste ver o que aconteceu com aquele cidadão. Para isso, eu pergunto se tem mais algum deputado que gostaria de usar a palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. A presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.